Miro o infinito e sinto-me feliz Digo e não minto, é Deus em mim quem diz Eis que é tempo da gente se unir Peço em silêncio por tudo o que já vi Tudo o que ouvi Olhe primeiro em seu interior O verdadeiro e único Senhor Existe um guia de luz superior Mente vazia e coração pleno de amor Pleno de amor Olhe primeiro em seu interior O verdadeiro e único Senhor Existe um guia de luz superior Mente vazia e coração pleno de amor Pleno de amor Mente vazia e coração pleno de amor Sublime paz que me traz esta canção Inspira em nós Mente vazia e coração pleno de amor Mente vazia e coração pleno de amor Mente vazia e coração pleno de amor Esta canção Inspira em nós Total redenção Ah, 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 a tal redenção